Hoje é sábado, que é o dia de barco da Irmandade, então são duas canoas das quais eles vão usar para que usando o rio Tietê, eles possam ir nos locais mais distantes. É a Irmandade do Divino, são homens casados, homens solteiros, homens jovens que estão vivenciando esta devoção, esta fé com o Divino Espírito Santo. Homens que deixam suas famílias, deixam seus trabalhos no período antes da festa, para fazer os pousos. Esses pousos fazem lembrança aos primeiros homens e mulheres que fizeram as promessas. Depois do fato do que aconteceu no sexto mês, eles iam nas casas para fazer as suas orações. E eles fazem isso durante todo esse período da festa do Divino. Ah, que delícia! Ainda há! Ainda há! Ainda há! Ainda há! Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?